Olha só, estamos aqui no carnaval em Taitu, na festa para trás, é né, na verdade? Eu tô chegando, viu? Oi! Eu dou uma chupada nisso! Que sorriso lindo, viu Al? Obrigado, obrigado. Você é de onde, lindo? Sou do Junco. Da onde? Do Junco. Ah, do Junco! Adoro o povo do Junco. Show de bola você aí, viu? Tô passando. Como é o Vapo Vapo? Vai me ensinar o Vapo Vapo, tudo bom? Oi amor. Vai me ensinar a dançar o Vapo Vapo? Como é? É o Fulinho, é? Você é de onde, linda? São Luiz, Maranhão. São Luiz do Maranhão? Olha o Maranhão civil ao aqui nessa festa, tá gostando de Jacobina? Eu nasci aqui, né amor? Você é jacobinense, mas bota do Maranhão? É, isso. Ai que maravilha, né? De volta a sua terra. É seu cabelo. Obrigada, eu gostei de você. Ai, eu te amei. Que esse lindo aí, quem é? Oi? Que esse lindo aí? É nosso, quer? Ai, adoro. Tudo bom, gatinho? E aí, meu amor? Tudo bom? Tudo bem, e você? Melhor agora, festa maravilhosa. Ótimo, aos dois dias maravilhoso. Já beijou muito? Já. Ai, que maravilha. Ai, como eu queria. Gente, que homem lindo. Tá ouvindo? Não é lindo? É, gente. Lucas. Ai, meu Deus. Oi, gatinho, tudo bom? Você é de Jacobina? Sou sim. Ai, que maravilha, né? Também tem tanta gente linda. Top demais. Muito bonito. Festa top. Muito bonito o evento do Pessoa. Obrigada, Lindinho. Ai, meu Deus. Uai. Uai. E aqui a festa continua. Oi, lindinha. E aí, já beijou muito? Não, meu namorado tá no carro. Ele tá onde? Carro dormindo. Bota pra dormir? Não, você não. Ele foi, o bichinho. Mas tá boa a festa, não tá? Não, tia também. Você tá onde, linda? Tia Cobina. Tia Cobina, né? Lobo, Camila. E aí, carro lindinha, tudo bem? Tudo bem. E aí, beijou muito? Não, teu namorado. Quem é o teu bof? De olho lá. Quem é teu bof? É o melo do Prudu. É um belo mesmo. Ele bate mesmo. Como bate. E aí, meu Deus, salve. Olha essa aqui. Mulher, que é isso, mulher? Essa é a dança do Enfim, cá, hein? Isso aí, Taitu. E aí, você é de onde, linda? Mundo Novo, Bahia. Mundo Novo, Bahia. Tá gostando, Jacobina? Carrando. Tô de bola, viu, linda? Oi, meninas. Oi. E aí, tudo ótimo. E aí, tá gostando da festa? Amando. Beijou muito? Não. Não, não. Mas dancei muito, dançando. Dançou. Esse aqui, ó. Só bebe isso. Um beijinho aí. É. E essa, linda, é da onde? Onde é da menina. Sério? Jacobina é um ouro, né? É verdade. Oi, linda. Tudo bom? Amando. Sério? E aí, tá cuidando da irmãzinha? É, ela tá cuidando da irmãzinha. Sério? Mas ela libera pra beijar? Libera. E aí, tá bom demais. Oi. Homem lindo, viu? Tá bem acompanhado a você. Oi. Tudo bom, lindinho? Tudo bom. E aí, já beijou muito nessa festa? Demais. Demais, né? Meu Deus, ó. Oi. Morena. Oncinha. Tá com vergonha, lindinha? Augusto, né? Augusto, gente. Deixa eu mandar um recado pra minha mãe. Mãe, tô cuidando de Carol. Muito bem. Ela está se divertindo. E aí, se torna. Até amanhã. Olha, cuide de Carol, viu? Olha, Carol, vamos estar na festa. Oi, lindinho. Eu vim pra pegar muitos boys. Já pegou algum? Peguei só ruim, vou casar. Já vai casar? Vou casar. Mas você é de onde, lindinho? Serra-Holândia. Ferralândia, né? É sim. Adoro Serra-Holândia. Tem boy lá, já teve? Tem muito, já fiquei com um de lá. Meu Deus, então você é bem-vinda. Ai, bem-vinda, lindinho. É bravo. Ai, meu Deus, uau. Olha só quem tá aqui nessa festa. Agora tá no baile. Tudo bom, lindinho? Tá me seguindo, hein? Toda hora, sempre atrás de você. Ave Maria, atrás não, na frente. Achei, eu sabia que eu encontrava aqui. E aí, tá cuidando do lindo? Lindo, você tá maravilhosa. É verdade, verdade. Os olhos do meu marido. Oi? Os olhos do meu marido. Ele vai ficar toca. Isso aí. E aí, lindinho, posso te olhar? Toda hora. Finalizada, carinhada por esses lindos. Ó, gente, não foi você, gostei. Gostei, você também. Como é seu nome, Dalício? Rafael. Rafael, me leva aos céus. Ai, gostei de você. Eu sou bem de tu. E tu, lindão. Oi, gostosa. Tudo bom? Eu, menino e papai. Essa festa é maravilhosa, cheia de bof, lindo. Ave Maria. Mas você tá bem acompanhado. Mas eu não gosto de bof, não. Será? Ele gosta. Você gosta ou não gosta? Tô fora. Fora o quê, rapaz? Meu Deus, olha o tamanho desse homem. Olha aí. Chega meu sutiã baixou. Eita. Meu Deus, ó. Dá uma licença, Juizão. Tudo bom, lindo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo isso aí é natural? Com certeza. Você é de onde? Daqui mesmo, já correndo. Linda, olha o tamanho do homem. Solteiro. Casado. Até ela. Perdão, viu? É você, dono desse patrimônio? Sou. É um susto. É chocante. Meu Deus. Ai, que sorriso lindo. Deixa eu ver você, ó. Paraibana. É. E dizer que paraibana é retardo. É. Olha a faca. Aqui como pode ir para o botão ruim. É verdade. E você, lindinha? Tá segurando a comer, né? Tomar? De jeito nenhum. Olha, fica com tua bomba. Olha só, vamos sair daqui. Olha, Jorge Costa. Meu Deus. Vem cá, Jorginho. E aí, como é que está essa festa? Eu já peguei. Bom. É demais, né? Vem cá, você está casado, né, Jorge? Como é que está o seu relacionamento? Ótimo. Ótimo, sem contar os cortes, né? Eu amei. É a primeira vez que eu vi. Tudo bom, lindinha? Tudo. E aí, já beijou muito? Rapaz, ainda não. Segurança do lado, né? Pois é, tá aí. Complicado. Tô na minha cola. Dá um bala. Não tem como. Tchau, linda. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É o DJ Rafa ali, hein? Olha só, o DJ Rafa aqui. Meu Deus do céu. Tudo bom? Tudo bom, meu amor. E aí, que festa linda, maravilhosa. É, e comigo aqui ele fica mais bonito ainda, né? É verdade, e aí você já deu show ou vai dar? Não, vou tocar daqui a pouco. Se não quiser me dar, não é comigo, não. Mas na hora que você quiser dar, eu estou aqui, tá? Aí, você é diferente. Esse é o nosso DJ Rafa. Uma mão de pessoa. Oi. Tudo bom, lindinha? E aí, curtindo muito? Curtindo muito. Até o boy. Ali, ó. Meu Deus do céu. Oi, lindinha. Tudo bom? Tudo bem. É, tu tá bebendo, mulher? Muito. Muito. Vem cá, você é do DJ, é? Hã? É você que é namorado do DJ? Não, é minha namorada aqui, ó. Rapaz. Ai, oi. Oi. Esse aqui tá rodando em cima de mim ali na estante. Bora. E agora tá com esse negócio na boca? Eu tô fingindo que eu sou o homem. Tá mexendo comigo ali. Não acredito, vai tomar surra. Verdade. Ela que manda em mim. Meu Deus. Perdão, viu, linda. Vem aí, não gostei não. Eu também lhe vi de longe, eu dei um bala e fui pra ele. Gostei não, viu? Mas aqui pra nós, o Rafaelinho. É, gostoso. Fica pra nós, viu? Ai, meu Deus do céu. Esse povo, eu não sei não, viu? Então, vamos ficando por aqui e curtir um pouco de Davi e Luca. Tá aí, então. Então, valeu, gente. Valeu, valeu, valeu. Até daqui a pouco, hein? Até daqui a pouco com mais. Na sua tela, no seu computador. Tchau, obrigado. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri